Evandro Mendes Júnior, de 21 anos, foi preso na região do bairro João XXIII, em Parnaíba Ele é acusado de praticar uma série de invasões e furtos a residências na região Um botijão de gás, além de materiais de construção e outros objetos, foram apreendidos pela polícia Um suposto comparsa de Evandro chegou a ser detido, mas acabou liberado O jovem foi autuado na central de flagrantes, onde confessou participação nos crimes Vamos bater a parada para lá, por favor A vítima dos furtos esteve aqui na central de flagrantes A central de flagrantes de Parnaíba, somente em sua residência, os bandidos já entraram pelo menos três vezes Na delegacia, a vítima contou como sua casa foi invadida Ele mesmo chamou a polícia, depois que viu o suspeito passando com várias sacolas cheias de produtos de furto A terceira vez foi agora, na quinta-feira passada A primeira aconteceu há um mês, a outra há uns 40 dias E a terceira, agora na quinta-feira Virou molecagem, então graças a Deus com a ajuda da polícia, do grupo reservado e de toda essa equipe que vocês estão vendo Graças a Deus a gente, pelo menos até agora, dá um basta nesses roubos que levaram muita coisa